Música Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo bem rápido, sem edição nenhuma No vídeo diário de gravidez, domingo passado Eu cheguei a comentar que hoje, que é sexta-feira Eu iria fazer o primeiro ultrassom morfológico do bebê E talvez eu ia conseguir descobrir o sexo Pois bem, eu estava gravando vlog Para vocês, que eu ia colocar indo para o ultrassom e tudo mais Só que gente, pareceu tudo errado A câmera acabou, a bateria Aí a gente está gravando o vlog, a bateria descarregou completamente Eu estou super ansiosa Eu cheguei até a comer um pedacinho de chocolate e tudo mais Falei assim, vamos ver se é para descobrir Mas que gente, quando eu fui fazer o ultrassom Eu tive que fazer o ultrassom transvaginal de novo Que é muito ruim, porque por cima, bebendo é muito pequenininho Para ver só passando por cima, sabe? Então é o ultrassom interno E é um incômodo danado E aí o médico falou que eu ainda não ia conseguir descobrir o sexo hoje Porque o bebê ainda está muito pequenininho Ele está com 6 centímetros, ponto 6, se eu não me engano Alguma coisa assim 6 ponto alguma coisa E aí eu já fiquei, não vai saber o sexo Mas gente, vocês não tem ideia O bebê mexeu A gente estava lá no meio do ultrassom Aí o médico aproximou assim o rostinho, sabe? Ele mostrou, ele estava mostrando as mãozinhas Olha, ele tem todos os dedinhos já Menina, que daqui a pouco o bebê foi e me pôs a mãozinha no rosto Começou a se mexer todo Nossa, ele está dançando funk O bebê já vai ser funkeiro Porque gente, começou a dançar muito Foi muito bonitinho, gente Eu vou colocar no final do vídeo O vídeo que eu gravei lá, tá? Porque eu cheguei a gravar uma parte E eu coloco para vocês o final do vídeo certinho Para vocês conseguirem ver Eu escutei o coraçãozinho de novo Está tudo bem, graças a Deus Está tudo certinho O bebê está... Meu cabelo está horrível Está muito calor, eu aprendi Desculpem, tá? O bebê está com as medidas certas Está crescendo, se desenvolvendo super bem Eu consegui ver a perninha Consegui ver os dedinhos Consegui ver o joelhinho O pezinho Gente, eu consegui ver Todo o corpinho do bebê Está tudo formado E eu fiquei muito feliz Assim, parece surreal, sabe? E eu quero vir aqui no canal Para falar para vocês Esse vídeo de hoje Vai ser só mais ou menos Esclarecimentos, etc Que eu quero que vocês Fingirem desculpas, assim Porque ultimamente Estava reparando Meus vídeos estão sendo só ligados a isso Mas é porque realmente É isso que eu estou vivendo Nesse momento, assim Eu não estou conseguindo pensar Em gravar coisas muito diferentes Para vocês Mesmo porque a correria está enorme Gente, eu estou arrumando Todo o quarto aqui do Dredd Como vocês sabem Então, assim Eu estou uma correria danada Uma loucura E eu estou, assim Focando mesmo Nessa parte do bebê E mudança, sabe? Então por isso que os vídeos Estão mais, assim Focados em bebê e mudança Que é realmente O que eu estou vivenciando Nesse momento Eu não estou nem Muito ligada Para o lado de beleza, sabe? Não sei que o blog Está meio parado Aliás, o blog vai entrar em reforma Então vai sair do ar por enquanto Ele vai mudar totalmente Vai ficar com o cara Do novo eu, né? Que eu estou vivenciando O blog já não tem mais nada a ver comigo Aquele layout e tudo mais E eu queria pedir desculpas para vocês Eu sei que Às vezes Há pessoas inscritas no meu canal Achando que vai É... Assistir conteúdos relacionados A maquiagem A moda A beleza E... Hoje em dia Nesses últimos tempos Eu estou até tentando colocar Para vocês Eu fiz aquele maquia e fala Fiz o top 5 Mostrei algumas maquiagens Mas... É... Está um pouquinho mais difícil De eu fazer vídeos mais elaborados Sabe? Eu espero muito que vocês entendam E que vocês estejam apoiando Essa nova fase da minha vida Tudo depois eu voltar ao normal Eu vou... Assim que eu conseguir estabilizar Essa parte do quarto E as coisinhas do bebê E tudo mais Mudança É... Eu vou voltar com os conteúdos fortes Que eu gosto de fazer para vocês Que são os get red Sei lá Aqueles... Aquela monte de coisa Que eu adoro preparar para vocês Coisinhas bem mais elaboradas E etc Que nem domingo agora Eu quero colocar um vídeo mais elaborado Um vídeo mais legal para vocês Mas eu quero saber Se vocês estão gostando E se vocês querem continuar Principalmente, né? O que eu quero saber É se vocês querem continuar Acompanhando esse momento da minha vida Se vocês toparem, gente Eu vou gravando tudo O que for acontecendo, tá? E sem ficar com medo Tipo Ai, minha Deus Será que elas vão gostar De ver isso aqui no canal? Ou será que tipo Não tem a ver com elas? Enfim Vocês vão me contando, tá? É... Mês que vem No comecinho de novembro Eu já vou fazer Outro ultrassom Não vai ser o morfológico Vai ser o ultrassom normal Do médico, obstetra E aí eu vou conseguir descobrir o sexo, gente Então vai ser certeza Mas eu tô muito ansiosa Vocês não estão entendendo? Tô muito ansiosa E outra novidade que eu tenho Para contar para vocês É que esse dia Eu estava lá na minha casa Fazia muito tempo Que eu não comia chocolate Tô evitando Aliás, eu tô... Muita gente falou para mim Pô, evita comer refrigerante Comer besteira Gente, eu não tomo refrigerante Faz anos O único refrigerante que eu tomava Era Guaraná E de vez em quando Assim, tipo, muito de vez em quando E eu parei com todos Agora de vez Coca-Cola fazem oito anos Já que eu não tomo Eu nem lembro mais do gosto Não me faz falta Fanta laranja Eu odeio Fanta laranja Eu odeio Fanta... São refrigerantes que não me fazem falta mesmo Eu não tomo Nem só questão de saúde É por questão de não gostar mesmo Não sentir prazer, sabe? E aí eu tô evitando Muitas dessas besteiras Só que esses dias Me deu muita vontade De comer chocolate Fazer muito Desde que eu fiquei grávida Acho que eu não tinha comido chocolate ainda Aí eu falei assim Mãe, eu vou comer um pedacinho de chocolate Minha mãe comprou uma barrinha desse tamanho, gente E aí eu comi um pedacinho Aí eu fui dormir Porque tava bem na hora de dormir Tipo, me deu a louca do chocolate Eu falei Mãe, eu preciso de um pedaço de chocolate Tipo, não dá a louca de comer uma barra inteira Mas eu precisava só de um pedacinho, sabe? Aí minha mãe pegou E me trouxe um laca Aquele branco, né? Um pedacinho Eu comi Gente, eu fui dormir Na hora que eu deitei Eu comecei a sentir minha barriga Mas uma tremedeira Eu nunca tinha sentido mexer Tipo, nem parecia que eu tinha um bebê na barriga, sabe? Só que aí eu comecei a sentir uma tremedeira Gente do céu O bebê tá mexendo Aí eu falei Meu Deus do céu E aí eu fui pesquisar na internet e tudo mais E eu vi que Que essa idade que tá Já pode acontecer de eu sentir Mas só eu sinto Tipo, se alguém pôr a mão Ainda não vai sentir Só eu sinto, sabe? Nossa, foi muito gostoso, gente Foi uma sensação muito boa Assim, ó Nossa, gente Tá tudo bem Ele tá mexendo Mas é muito gostoso Eu queria contar pra vocês Mas então é isso Esse é o vídeo de hoje Eu peço desculpas Por qualquer coisa Que eu esteja deixando a desejar Pra vocês Eu tenho certeza Que tudo vai se ajeitando A gente tá fazendo tudo pra se ajeitar A gente tá Essa loucura toda Tá vindo porque A gente tá Mexendo os pauzinhos Pras coisas ficarem certinhas Porque foi muito de repente, né Acho que ninguém tava esperando Que eu ia ficar grávida Nesse momento Nem eu estava esperando Então a gente tem que se adaptar E foi Tá sendo uma correria mesmo Tô vendo apartamento Ao meu tempo Eu tô arrumando aqui O quarto do dread Pro que eu vou ficar aqui Tô vendo o cantinho do bebê Nossa, tá uma loucura Então Eu espero muito Que vocês compreendam Essa nova fase da minha vida E que vocês estejam do meu lado E que estejam gostando, tá? Eu quero fazer também Pra vocês mais vlogs, tá? Na rua, no dia a dia Eu quero muito gravar um vlog Pra vocês esse final de semana E vamos ver se vai dar certo Eu tô torcendo pra que dê E com esse fim de semana Eu vou ver coisas também Restinho de coisas Que faltam pra cá Vou pintar aquela prateleira lá Que vocês viram Já escolhi a cor Vai ser amarela Então eu também tô A gente tá Desmontou já a prateleira inteira E vamos pintar Com tinta e spray E aí quando ficar pronta Eu vou fazer o update do quarto É, vamos ver se domingo Eu já consigo finalizar isso E aí eu faço o update do quarto pra vocês Eu mostro os detalhes Porque tem muita coisa nova Muita coisa diferente Mas então é isso, amores Espero que vocês gostem Que vocês estejam gostando Referente ao encontrinho Meu Deus Vocês estão me fechando muito encontrinho Eu tô louca pra ver vocês Essa fase Vai ser muito bom receber O carinho de vocês Nesse momento da minha vida E, sei lá Abraçar Beijar, sabe? Eu sei o tanto que vocês estão Felizes com o Baby Puertas Que eu já apelidei A gente apelidou todo mundo De Baby Puertas Por causa do Instagram, né? E eu sei que vocês estão felizes Eu quero muito que vocês Transmitam essa energia Que vocês estão Mandando positiva Real, assim, sabe? Conseguir abraçar Beijar Então eu tô programando Um encontrinho Que vai ser muito legal Vai ser um encontrinho Meio em grupo, assim Fiquem ligadinhas Que vai ter novidades por aí Então assim que eu tiver Mais informações Eu volto aqui pra contar certinho, tá? Mas vai ter encontrinho sim Ai, eu canso de falar Gente, tá difícil Mas então é isso Tá muito calor Eu tô assim Muito, muito, muito calor Eu não quero nem pensar Eu com aquele barrigão enorme E esse calor todo, gente É, eu tô assim Meio aflita com essa situação Mas vamos que vamos, né? Só pra falar pra vocês rapidinho É, eu tô com um pouquinho mais de tempo Que eu achava que eu tava Eu já tô entrando pra 14 semanas Por isso que minha barriga já tá maiorzinha E eu tô entrando pra 14 semanas E eu tava achando que eu estava de 13 semanas Eu achava que eu ia fazer 13 semanas Hoje eu vou fazer 14 E a previsão de nascimento adiantou pro dia 22 Estava pro dia 25 de abril E adiantou pro dia 22 de abril Claro que tem margens de erro, né? Pode ser que seja um pouco depois Ou um pouquinho antes Mas é mais ou menos essa a previsão Então vai ser tipo de touro Vai ser de touro Então é isso, amores Um beijo enorme pra todas vocês E gravidinhas que estão me assistindo Me contem quando vocês descobriram sexo, tá? Com quanto tempo que eu vou amar saber Um beijo enorme pra todas Até o próximo vídeo Tchau Ah, falaram também pra fazer os testes de garfo, não sei o que E todas, eu fiz alguns, eu fiz dois Fiz o da mão e o do garfo e colher Os dois eram menina Menina, com A Então, vamos ver se vai funcionar pra mim ou não, né? Mas então é isso Depois eu conto melhor pra vocês Sobre essas coisinhas que eu tô fazendo Um beijo enorme pra todas Bom final de semana Domingo eu volto aqui com um vídeo mais legal pra vocês, tá? Beijo, até o próximo Tchau 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 Tchau